O meu povo, meu poema crescem juntos como cresce no fruto A árvore nova no povo, meu poema vai nascendo Como no canavial, nasce verde o açúcar O meu povo, meu poema está maduro como o sol Na garganta do futuro, meu povo em meu poema Se reflete como a espiga, se funde em terra fértil Ao povo, seu poema que devolvo Menos como quem canta do que planta Meu povo, meu poema 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 Meu povo, meu poema